Música Utilizar álcool em gel, usar a máscara e manter um distanciamento são as principais orientações para combater o avanço do novo coronavírus em tempos de pandemia. Mas além dessa doença que afetou o mundo inteiro, é necessário combater um outro vírus, a desinformação. As famosas fake news, as notícias falsas, são de serviço à sociedade, já que tomam uma imensa proporção pela sua ampla divulgação na internet e redes sociais. Em períodos eleitorais, essas fake news podem interferir no processo democrático. Para isso, para identificá-las, é necessário ficar atento em alguns detalhes. Ao receber uma notícia duvidosa, o primeiro passo é analisar erros ortográficos, letras maiúsculas no meio das frases. Se está dado sem dizer a fonte e a existência de pontos de exclamação, pode indicar que se trata de uma fake news. O segundo passo é pesquisar. Para isso, pesquise no Google e em veículos de comunicação confiáveis a divulgação desse material. Verifique as fontes citadas e se são de autoridades da área. A informação correta é a melhor prevenção a esse vírus que corrói o seu direito de escolha. Sintonize sua televisão no canal 18.2 e acompanhe esse e outros conteúdos sobre as eleições de 2020. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.